olá 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 amigos e amigas do blog do canal entidade ciganas a umbanda aqui emerson de o sonho é só eu mesmo passei a máquina ontem não se assuste aqui eu sou meio camaleão tá vai dependendo do calor como é que tá eu gosto tá careca e sem barba mas como eu falei você estou com aquela alergia do calor aqui então dá pra tirar a barba mas a careca eu tirei tá hoje olá 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 amigos e amigas do blog do canal entidade ciganas da umbanda aqui emerson de ossã editor do blog hoje com mais daqueles assuntinho chato vamos lá galerinha quem é quem me segue segue o canal e blog faz tempo sabe que eu não acredito em astrologia né ponto e cada um cada um acredita beleza tranquilo parabéns tu vai encontrar no meu blog no blog no canal tu não encontra mas vai encontrar no meu blog alguma coisa sobre astrologia em publicações lá do ano de 2008 de 2009 por ali tá eu tinha um amigo uma namorada minha que era ai gostava de astrologia e eu postava as coisinhas para agradar ela só e olha que eu postei umas três quatro coisinhas só e coisinhas simples assim e não acredito tá não acredito e peço que me respeitem que eu não acredito e assim como eu respeito quem acredita tá bom bom então assim vir aqui no meu canal no meu blog lá no blog essa esse vídeo é por causa do blog tá não porque tu não acredita porque tu xingar e coisa isso não é uma coisa legal eu não vou no blog no canal de de sobre astrologia falar ou isso aí não existe eu não acredito eu não gosto que absurdo que para eu não vou lugar aliás sobre coisas até sobre um bando nem nada como eu falei para vocês o que tem de parte faria aí só tem um cara que eu encho o saco lá que eu já falei várias vezes para vocês porque de parte faria isso aí é demais aí é coisa é demais sabe e assim eu vou ver só é sempre só publica cabeça de merda ai volta a dizer de novo espírito do chico javier falou para ele não foi o chico javier o espírito agora uns quatro meses atrás gente toda retendo tá 50 graus o espírito do chico javier a uns três quatro meses anos atrás e chegou para ele e disse falou-se para ele sobre o masturbação e 200 mil comentários ai obrigado pela espiritualidade aí eu fui obrigado né uma publicação uma eu sou um espiritualista assim assim e eu achei ridículo falar o espírito de chico javier de novo falei para vocês tem gente nova que entrou essa semana chico javier deixou o código para o filho e dois familiares que qualquer manifestação dele teria que ter esse código se não tivesse esse código não era manifestação dele ou seja não é mas tudo bem né cada um cada um bom astrologia eu não acredito tá bom e o porquê que eu tô fazendo esse vídeo porque ontem eu fiz o vídeo do cigano pablo e eu estou voltando a fazer o ciclo dos ciganos de novo tá sobre a vida quando vivo dos ciganos a vida espiritual clã oferenda o ponto né enfim sobre a história dos ciganos aqui no canal e óbvio que tem as datas festivas de orixás e outros que agora né fevereiro manhã e manjá eu vou entrar de cabeça então não vai ter como e essa questão já vem sendo abordada e vou falar sobre astrologia em vários 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 comentários e olha que eu tenho um monte de publicação de ciganos no blog e aqui também mas vários volta e meia a pessoa chega e aí porque eu tenho a cigana esmeralda eu vou dar um exemplo tá eu ai que legal parabéns a não amiga minha que a astróloga viu no eu a falou 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 deu e olha eu sinto de te informar eu sou um bandista tá bom trabalho eu sou uma disso mais de 35 anos e não banda a gente quem não tem na mediunidade envolvida tu começa a desenvolver mediunidade com caboclo vai desenvolver também de idade na sessão de cigano tu vai desenvolvendo os teus ciganos no caso a tua cigana cigana até chegar um dia em que a tua cigana vai dizer o nome dela aí tu vai saber o teu nome que eu tô chegando eu aprendi assim não banda e as criaturas não acredita não aceito bom aí é é caso dele está tu aceitar ou não acreditar com certeza é um direito teu não aceitar o que eu estou dizendo que isso tu quer saber saber sobre tua cigana tu tem que entrar no centro espírita de umbanda desenvolver também de unidade em como todas as outras entidades e um dia tu vai incorporar a tua cigana mas eu eu sou a cigana fulana sentar num papel fazer astrologia e dizer o nome de uma cigana o nome completo de quem é a tua pessoa cigana não impossível não tem como tá bom tu queres discutir isso faça um canal eu odeio o blog entidade cigana da umbanda olá no teu face olha que absurdo o emerson tá dizendo que é fácil teu facebook eu deixo vai lá eu não te processo não fazer nada vai lá teu facebook escreve assim teu grupo de astrologia olha a gente que absurdo pega o link desse canal aqui mesmo tá o emerson esse cara da umbanda falou que é impossível ver o nome da cigana da gente ou cigano através da astrologia aí como ele é burro pode botar vai lá bota vai lá eu não vou por um processo não não vou botar nada eu deixo até peça por favor tá ou faz um site eu odeio a entidade ganha enfim eu fico imaginando a gente cada espírito tem uma ligação é para redundância cada guia espiritual ou cada espírito tem uma ligação espiritual conosco o nosso orixá ele já vem interligado antes da gente nascer a mãe de santo pai de santo vai jogar o abuso para saber qual é o teu ouro e chá ele não tá inventando ou dando um orixá para ti tu já tem e quando tu vens antes de reencarnar antes de renascer eu vou dar um exemplo eu tô bom para não ofender ninguém e antes e tu eu tô com a voz assim também duas coisas primeiro eu tô com alergia e só o meu organismo se vai tá tá para chover tá 50 graus então a minha voz já começa a mudar e eu tava fazendo vídeos para os outros canais então eu tô todo errado e por isso que eu te esse vídeo tá meio errado tá tô estranho né tá é por causa de 50 graus eu tô com alergia fiz os vídeos e me atacou a rede alérgica que eu tô tá mexendo as plantas tudo eu tô embolotado ó olha as mãos inchada tudo mas eu tive que fazer esse vídeo é bom eu tô pingando a a nascemos antes nascermos lá em cima tá bom na cidade astral antes de eu renascer me chamaram numa sala eu vou resumir brincando mas é sério é parecido próximo é meu solto vai reencarnar e aí eu tenho certeza que eu disse que eu não queria reencarnar mas tu tem que encarnar beleza tá vai ser batuqueiro quando chegar lá vai ser batuqueiro deus de sempre mas quando chegar assim perto dos 16 17 anos tu vai achar uma casa que vai começar a trabalhar tudo ajustado meus queridos e tá vendo esse espírito aqui sim esse aqui é um espírito familiar amigo ah fulano como é que tá tá ele vai ser o teu caboclo algum da lua quando tu for médium começar a incorporar tá legal tá bom brigar tá bom vamos encontrar lá e esse aqui bom esse aqui vai ser o teu preto velho o pai joaquim quando tu começou a começar a incorporar os pretos velhos eu a brigar vamos vamos fazer um bom trabalho vamos tentar beleza e esse aqui a esse aqui é o cigano e o cigano e a gente toma cerveja aqui no bar da cidade espiritual junto beleza bom então esse daqui vai ser o cigano igor quanto voltar a incorporar eu eu falo nele eu me arrepio e quando voltar lá ele vai incorporar como cigano e contigo beleza ai que legal e esse aqui bom esse aqui é o Exu Marabou quando tu for ser médio e começar a trabalhar com a linha de Exu ele que vai ser o teu Exu ai legal vamos tentar fazer um trabalho legal tá vamos é assim aí eu reencarno nasço e tento caminhar dentro do que foi ajustado para mim nesta vida bom óbvio que às vezes o nosso grau de mediunidade e a nossa percepção de vida e autorização do astral superior nos deixa saber antes quais são um desses espíritos nós sabermos nós sabermos e o cigano igor foi o primeiro espírito que apareceu com oito anos de idade pra mim mas não me disse que era o seguinte ele vinha de branco como eu disse milhões de vezes nunca disse que era um cigano mas era o rosto dele era ele só depois ele trocou a roupa de vim todo de branco mais tarde com os anos ele começou a vir como cigano entendeu eu tive essa oportunidade assim com muitas pessoas pessoas que vêem o seu guia em sonhos ou intuição etc 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 é uma coisa que já vem ajustado no teu carma espiritual e que 99% dos médios só sabem incorporando incorporou se eu veio entidade e tu tem o Exu Mara Boa não tu tem o Exu Maré um exemplo então mais classe tá foi que me apareceu esses dias tu tem o Exu Maré mas eu não sei com a minha pomba gira para desenvolveram eu não vou dizer o nome não vou aprofundar não muito que é um amigo meu que o Exu Maré agora faz pouco né ai já tá uns 20 anos na religião e o Exu Maré agora que chegou e ele me perguntando para mim bairros eu tenho até vergonha de perguntar porque depois de fazer quase 20 anos que me chegou meu Exu eu não tem que vergonha tá conversando é normal acontece tem gente que fica a vida inteira religião não incorpora nada tem gente que chega da primeira vez na segunda girada já incorpora cada um tem o seu tempo então tem que ter vergonha e e ele assim não agora estão dizendo que eu vou ter que agora descobrir qual é a minha pomba gira e eu falei assim olha tem coisas que são básicas e clássicas não por exemplo se tu tem um Exu Maré é grande a probabilidade de tu ter a pomba gira da praia e aí será que é mesmo o banheiro para eu calmo calmo peraí calma a probabilidade de ser a pomba gira da praia tem a pomba gira menina da praia tem um monte de pomba gira que é da praia eu tô dizendo para ti a probabilidade da pomba gira da praia porque normalmente a grande maioria dos médiums que tem o Exu Maré acabam tendo a pomba gira da praia eu tenho o Exu Marabô e a pomba gira da praia mas eu tenho o Exu Maré também e os Exu Maré que eu conheço tem ou a pomba gira da praia ou a pomba gira menina da praia é a probabilidade vai ter que fazer o mesmo trabalho que fez com o Exu Maré até hoje agora vai ter que fazer com a pomba gira da praia mas como o Exu Maré já chegou então logo não te preocupa logo logo ela vai dar o seu ar da graça aí e ele assim legal poxa isso aí minha mãe de santo não tinha dito eu vou cada um cada um né beleza e aí de tarde eu abro o blog tá lá porque astrologia eu vi o minha cigana que a minha não vou dizer o nome tá lá nos comentários eu nem tirei eu deixei antigamente eu vou tirar agora eu deixo a pessoa passar vergonha e aí ela disse para mim que na astrologia amiga dela que faz astrologia viu que era a cigana fulana e não de novo tu pode discordar de mim mas pode discorda lá no teu na sua página do facebook ó absurdo escreve escreve assim ó escreve texto aí bota aí e depois bota o link desse canal que eu tô aqui tá o link aquela coisinha que tá lá em cima lá youtube cara a gente dá ciganas da umbanda vídeos barra vai aparecer um monte de letra e número bota aí no teu na tua página facebook de astrologia absurdo amigas o cara esse canal aqui desse cara que se acha um deus que se acha o máximo pode colocar aí ele disse que não tem como ver através do mapa astrológico qual é a minha cigana absurdo isto pode colocar aí tá bom mas não não vem aqui no meu canal no blog para reclamar isso daí eu vou excluir aqui não até eu vou deixar para passar vergonha tá vou até deixar para vergonha eu acho que às vezes as pessoas confundem porque eu acho que eu gosto de esoterismo eu boto algumas coisas de esoterismo assim eu gosto bastante pedras eu já estudei eu fiz muita publicação sobre incensos alguma terapia cromoterapia eu gosto mas não é que eu sou um bandista umbanda umbanda até algumas coisas né o outro ao ocultar por exemplo as pedras de do batuque que nós trabalhamos por ocultar com as pedras eu já fiz vídeo eu fiz publicações sobre isto mas não quer dizer que eu seja esoterismo primeiro eu sou um bandista umbanda umbanda segundo eu discuto por exemplo eu falo sobre budismo hinduísmo eu adoro eu já falei várias vezes se eu não fosse um bandista eu seria budista eu escrevo sobre outras religiões também não quer dizer que eu seja das outras religiões né então por que que eu escrevo sobre o astrologia porque eu não acredito como é que eu vou escrever algo que eu não acredito e não sou obrigado a acreditar entendeu se tu colocar lá no teu canal de novo que pela astrologia tem como saber a tua cigano o teu cigano eu não vou lá pra escrever embaixo que tá errado não vou não vou ficar bem quieto se tu vim no meu canal ou no meu blog dizer que tu tem uma cigana e tu tem certeza absoluta e discordar comigo que eu isso tá perguntando pra mim a desculpa perguntar para mim olha eu tenho a cigana eu não vou ter o nome da cidade eu vou ter a cigana esmeralda porque a minha cigana sabe eu tenho a cigana esmeralda e a minha amiga que faz mapa astrológico descobriu isso viu isso e tu pode falar mais sobre a cigana esmeralda aí eu disse assim olha amiga e desculpa que eu vou te falar mas com mapa astrológico não tem como ver ciganos é desenvolvendo a mediunidade na Umbanda assim 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 um dia ela vai chegar e tu vai te escolher bah tô levando mijada até agora aí eu tô na fase aquela que eu excluo as pessoas mas essa não exclui eu deixei um comentário e para ela passar vergonha quando até aí sim bandista raiz de aquilo meu Deus do céu olha isso daqui aí eles vão passar para outras pessoas não tem como e de novo não adianta eu vim insistir comigo tá nem percam tempo em querer modificar o meu pensamento né aí provar que tem como ver não não tem eu sou um bandista eu digo não não tem tu quer acreditar é um problema teu tá bom mas como eu digo sempre tu não vai estar cultuando uma cigana certa tá bom se tu tiver sorte de estar cultuando algum espírito de cigana vai estar cultuando é um que um bom gosto espírito trevoso em vez de te ajudar a botar tua vida pra frente vai te botar pra baixo beleza espero ter ajudado aí tá livre pode copiar colar aí esse vídeo no teu grupo de astrologia e de ai que absurdo olha lá não sei o que tranquilo tá bom eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando e os bandistas raiz mesmo vão concordar comigo eu não vou nem pedir pics hoje tá tranquilo fica aqui perto de vocês a entidade cigana da urbana robô gmail nosso pizza se quiserem ajudar ajudem só peço like para dar um apoio para o nosso blog não esqueça de escrever acionar o sino de notificações que hoje tá calor demais aqui tá para vir um temporalzão eu vou tentar botar o vídeo daqui a pouco antes que vem o temporal porque aqui quando vem temporal falta luz faltou luz faltou internet né e aí faltou internet não tem como inserir o vídeo ia fazer uma live vizinha mais tarde sobre isso mas eu tenho medo de dar o tempo lá não ia conseguir fazer isso tá bom galerinha tô pensando em a partir de agora hoje é dia 26 ali pelo dia e hoje é quarto que eu acho que sexta-feira eu começo um especial sobre manjar só e manjar dia 2 de fevereiro está chegando então eu vou começar a fazer um especial são bem legal bem legal sobre manjar que nem todos os orixás que eu faço arquétipo das filhas dos filhos as lendas oferendas energia tudo as entidades ligadas tudo faz os outros só que como é a mãe e manjar né minha mãe também é e manjar então eu sou entre aspas os filhos de manjar e eu vou fazer um especial mais do que esse especial assim como fiz para o chum que é minha mãe né que ela merece então já eu acho que por quinto ou sexto eu já começo e aí eu vou fazer só vídeos sobre e manjar ok um abraço a todo mundo de emerson jossain editor do blog do canal entidade cigana da umbanda e não adianta vim insistir aí tá bom eu não acredito em astrologia que tem como ver cigano em astrologia eu acredito que só tem como ver espírito cigana umbanda é desenvolvendo mediunidade um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo e aí Obrigado.